Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente, o famoso ator acaba de nos deixar, de uma forma misteriosa. Ele foi encontrado sem vida em um quarto de hotel. Dias antes, o artista havia feito um teste de Covid, onde deu positivo. Neste hotel em que seu corpo foi achado, ele estava em isolamento, cumprindo quarentena por causa da doença. Trata-se do ator Kenneth Tsang, de 87 anos de idade, conhecido por atuar em filmes que foram um grande sucesso do cinema. Ele atuou em 007, A Hora do Rush 2 e no filme de terror, Fred vs Jason, que foi lançado em 2003. Vale lembrar que o artista trabalhou em mais 50 filmes durante a sua carreira. Você lembra deste grande ator? Comente! Nossos sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz!